Música Jessica Atayde mudou de visual e está mais arrojada que nunca? Jessica Atayde como atriz está habituada a mudança e a ser camaleônica. Desta vez, a atriz optou por um estilo mais arrojado. Um novo look que tem sido comparado ao da cantora Aurea, por ter um lado selvagem, como a intérprete nos habituou. A atriz da TV surge agora com o cabelo mais curto, optando por carregar mais no loiro. Pela forma como se apresenta na divulgação das fotografias, do novo visual, Jessica parece feliz com esta mudança. Fotos, BR Fotos, BR